Pedi ao pessoal que está atrás do carro de som com as bandeiras para ir para as laterais para facilitar as imagens para ficar bonito, ok? O prefeito mais ao lado e mais querido do Brasil, aprovado por dois vantados pelo topo do Recife, ele esfreu! Olha João Paulo aí gente, avisem a todo mundo, João Paulo está voltando! Olha o filho, olha o filho! O operário da história do Brasil, o operário que saiu de Pernambuco para mudar a história desse país, Luiz Inácio Moura Silva, olha ele amigo João Paulo, a nós aqui do carro de som, é Luiz João Paulo, o presidente do povo, o refleto do povo! O povo, 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 o Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.